Olá, meus queridos, o vídeo de hoje é para conversar com você que sofre com um quadro depressivo e começou a ter pensamentos ou se expressar de uma maneira que antes você não fazia. Ou para você que tem alguém em sua família ou do seu convívio que tem essas frases, tem esses pensamentos que fala frequentemente essas coisas e que antes não era assim. E que para você é incompreensível que a pessoa esteja com esse discurso agora. Esse vídeo é para que você entenda que algumas coisas não são decorrentes da sua escolha em pensar necessariamente, mas algo que tem relação direta com o quadro. E por que eu estou explicando isso antes de falar das cinco frases? Porque muitas vezes as pessoas acham que elas estão diferentes, que elas mudaram, que elas nunca mais serão as mesmas por conta de pensar assim. E às vezes a família não compreende por que alguém mudou, o que aconteceu, porque algumas falas começam a ser corriqueiras, começam a ser frequentes e às vezes não compreendem essa pessoa muito bem. O quadro depressivo, pelo próprio processo que acontece, faz com que a pessoa possa mudar de sentimento em relação às coisas ou discurso em relação à sua capacidade de fazer. Uma das coisas, e a primeira frase muito comum em pessoas com depressão é É tudo culpa minha. É muito comum a pessoa achar que tudo é culpa dela. Inclusive coisas que ela não tem nenhuma ação sobre. Determinada circunstância, determinado acontecimento, a sensação que uma pessoa está tendo, algo que ocorreu na família, na casa, com os filhos, com o parceiro, com a parceira, a pessoa tende a achar que é sua culpa. Porque o sentimento de culpa é muito comum em um quadro depressivo. Inclusive faz parte dos critérios na avaliação de um paciente com depressão. Então se você se sente com culpa o tempo todo, tem estado assim e percebe que a tristeza é persistente, o sentimento de culpa está associado ao quadro. E é um dos motivos de tratamento, porque a pessoa começa a ter uma avaliação distorcida dessa realidade. A segunda frase muito comum em quem sofre de depressão é Eu não quero me matar, mas se eu sumisse seria um alívio. Frequentemente eu ouço isso e talvez você já tenha falado isso ou ouviu alguém falar e tem uma ideia de que se trata de um pensamento de que a pessoa quer se matar. Ou você começou a ficar com medo de querer fazer isso por conta desse pensamento frequente. Mas a gente precisa fazer uma diferenciação entre o desejo de se livrar, o desejo de acabar com todo esse sofrimento, que é a sensação de não querer mais viver isso e do querer se matar. Isso é diferente, eu já fiz um vídeo diferenciando o pensamento de morte em relação à ideação suicida. Se você não assistiu, é importante que assista, vai estar aqui no card que o Bruno vai colocar, se não abaixo do vídeo, porque muitas vezes as pessoas se sentem mal por pensarem isso, porque não acreditam de fato que essa é a solução e começam a achar que estão com esses pensamentos e ficam assustadas. Mas olha, se você sofre com o quadro depressivo e já pensou isso, nossa, eu não queria fazer nada comigo, mas se algo acontecesse seria um alívio. Isso faz parte do quadro. Em virtude dessa sensação de sofrimento, de falta de motivação, de ausência de vontade de não fazer nada. Então, existe um movimento interno de se livrar disso. Quando começa a tratar o quadro, essa sensação vai embora, porque isso é uma disfunção neuronal. É uma disfunção, melhor dizendo, de neurotransmissores. E eu não estou dizendo aqui que é por conta da necessidade de usar um remédio. Tem diversas coisas que promovem redução de neurotransmissor entre os neurônios. Em muitos casos, quando o paciente está com isso muito frequente, o sofrimento é muito grande, a necessidade de um medicamento pode ser imediata. E tratamento é necessário, sem dúvida alguma. Especialmente porque a pessoa fica muito assustada com isso e certamente está com muito sofrimento. Se você já pensou isso, entenda que faz parte do quadro e que precisa ser abordado. Precisa de uma abordagem que converse com você sobre esses pensamentos para ajustar tudo isso. E também do atendimento na psiquiatria para uma melhor abordagem disso. O terceiro pensamento muito comum em quem sofre com depressão é Tudo dá errado comigo. E a ideia de que tudo dá errado comigo é porque o sentimento de desesperança é muito característico do quadro. A pessoa até se irrita, né? Quando alguém vem apresentar pontos positivos, porque ela tem dificuldade de ver pontos positivos que são evidentes para outras pessoas. Quando a disfunção não permite que você enxergue melhor, é difícil verificar os pontos positivos. E aí, talvez você nunca tenha se sentido assim. Talvez as pessoas achem estranho você estar falando dessa forma, você virar alguém que está mais irritado o tempo todo, que está reclamando mais, murmurando mais, por conta do próprio quadro. Tem pacientes que me falam, nossa, nem eu estou me aguentando, porque fica ruim para a própria pessoa. Não é só para quem está convivendo. E muitas vezes, quem está convivendo, pensa que só você está sofrendo por conta da pessoa estar reclamando mais e tudo mais. Para a pessoa também é muito difícil, porque fica um dia pesado, né? Um dia arrastado, um dia muito exaustivo. Uma outra coisa, que é a quarta frase muito comum, que vem de todos esses pensamentos, é você não entende. Mesmo com pessoas que querem ajudar, a pessoa chega lá, Queria te dizer que poderia fazer isso, eu vi algo sobre isso, lê esse texto, já tive isso, mas pensa dessa forma. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas a pessoa que está sofrendo diz, Ah, não, não é por aí, você não entende o que eu estou pensando. Porque dá uma sensação que o que você sente, ninguém é capaz realmente de compreender, em virtude da profundidade, em virtude dessa sensação ruim que você está tendo. Mas, abra-se para as pessoas que querem ajudar, e você pode até achar que não entendem, mas certamente, uma mão que vai pegar você e lhe ajudar, pode ser o que você precisa. E expressar o que você está sentindo, tentar explicar melhor para a pessoa o que você está sentindo, pode ser extremamente terapêutico para você, especialmente se quem vem até você, vem com a intenção de lhe ajudar. E eu compreendo que você possa achar que algumas pessoas não entendem, e de fato, algumas pessoas são ignorantes mesmo no que diz respeito ao que é uma depressão. Algumas pessoas chegam a ouvir frases absurdas do tipo, isso é frescura, isso é falta de Deus, ou isso é falta de trabalho. Muitas frases que acabam prejudicando essa busca por ajuda, e prejudicando a sensação da pessoa de ser compreendida. Eu entendo, isso também existe. E, infelizmente, isso acontece. Mas, muitas vezes, a pessoa que está sofrendo não se percebe compreendida também por aqueles que tentam ajudá-lo. Isso é bem comum, e faz parte do próprio quadro. Certo? A quinta frase muito comum é, Antigamente era melhor. E eu sei que algumas pessoas falam isso analisando outras coisas, em outros contextos, falando disso relacionado a determinado tema. Na depressão, a frase de antigamente era melhor. A reverberação do pensamento, o todo tempo no passado, é uma das coisas que caracteriza, por exemplo, uma deficiência de dopamina e de GABA. O nosso neurotransmissor, que eu sempre falo para vocês nos vídeos de ansiedade, que é um neurotransmissor de calma. Esse neurotransmissor tem uma relação muito direta com o hipocampo e a memória. E a dopamina com a motivação para as coisas do presente e visão de futuro. Pessoas que têm esse déficit, frequentemente, estão reverberando em situações que ela considerava melhor. E aí ela volta o tempo todo para aquilo que ela considerava bom no passado. E aí as outras pessoas ficam falando, Nossa, fulano só fala daquele tempo, só fala do passado, só fala que aquele tempo era melhor, não consegue viver. Porque muitas vezes a pessoa está com um quadro depressivo de fato, que não é só um comportamento ou um hábito no discurso, né? Porque tem pessoas que falam mais disso mesmo e não tem nada a ver com depressão, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo que fala que antigamente era melhor tem a ver com depressão, mas é muito comum. Exatamente, porque quando a gente está falando de um quadro de depressão maior, nós estamos falando nessas disfunções nas regiões de memória. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a pessoa também tem outras alterações, como alteração de concentração, de memória, como já falei, de foco, dificuldade de ter prazer nas coisas que antes tinha, que antes fazia com muito entusiasmo, tem alteração do apetite e muitas vezes uma alteração de sono. Então eu aproveito esse vídeo que explica e tenta compreender você nas frases e nos pensamentos que frequentemente você pode ter, que se você tem todas essas coisas, você precisa de ajuda. E se você conhece alguém que frequentemente fala tudo isso, que tem estado muito triste, muito sem prazer, manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela saiba que tem jeito dela melhorar, tem jeito dela ter uma vida com muito mais qualidade e melhorar o padrão dos pensamentos. E muitas vezes ela pode se sentir culpada até por pensar tudo isso, até por sentir tudo isso. E eu queria dizer que a culpa volta lá no nosso item 1, faz parte do quadro. E ela pode, dentro de todo esse contexto, desde o ajuste biológico até o ajuste psicológico, melhorar e ter muito mais qualidade de viver, de pensar, de agir e muito mais produtividade na vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você acredita que vale a pena curtir e compartilhar, faça isso. Clica aí no curtir, compartilhe em seus grupos, em seus grupos de amigos que possam entender um pouco mais sobre esses pensamentos. E convido você que não está inscrito nesse canal, a clicar no botão vermelho, ativar o sininho das notificações e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!